Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela me... Tum, tum, plum, plum, plum... Tum, tum, plum, plum, plum... Hum, hum... Olha que coisa mais linda, mais cheia de... Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda.